Já pensou como seria se voltasse a ter três anos? Pois bem, no Pavilhão de Conhecimento de Ciência Viva tem essa oportunidade de sentar a uma mesa e experimentar a sensação de ser uma criança de três anos e viver num mundo de objetos dimensionados à escala dos adultos. Como, por exemplo, esta tigela. Coitadinhos! Estamos no Pavilhão de Conhecimento de Ciência Viva e gostaríamos de saber tudo o que for possível de saber sobre este pavilhão, sobre este espaço. E nada melhor do que falar com a diretora Rosália Vargas. Olá! Olá, bom dia! O que é exatamente o Pavilhão de Conhecimento de Ciência Viva? Pois, o Pavilhão de Conhecimento de Ciência Viva é um centro de ciência, portanto, dentro do conceito da moderna museologia científica. Portanto, é um museu moderno que mostra a ciência tal como ela existe e a ciência moderna e que, além de ser um espaço de apresentação de exposições, vive muito da programação que faz, portanto, dos eventos que organiza, dos colóquios. Que tipo de eventos é que são normalmente organizados aqui? Os eventos são muito variados. Vão desde colóquios. Imagino colóquios das tardes da matemática, que têm tido um grande êxito, o que prova que a matemática também é uma área de conhecimento que desperta muita curiosidade, não só no público adulto, mas também nos mais jovens. Mas são, portanto, colóquios e conferências de todas as áreas do conhecimento e também eventos que têm a ver com a cozinha é um laboratório, a casa é um laboratório. Isto significa que temos monitores especializados que mostram experiências e trabalham essas experiências com o público, mas também e, sobretudo, investigadores. Portanto, vir ao Pavilhão do Conhecimento ou ir aos centros de ciência é para o público uma oportunidade de encontrar os investigadores, saber que ciência se faz também em Portugal e de discutir, portanto, temas científicos. É curioso que quando, por exemplo, perguntamos a alguém, um amigo ou, portanto, um adulto e perguntamos, então, já foste ao Pavilhão do Conhecimento? Ele diz, eu, não, mas os meus filhos já. Isso é importante que aconteça, mas também é importante que as pessoas cada vez mais saibam e sintam que estes espaços de divulgação científica são para todos. Falou em visitas de estudo, é curioso. Os museus não são como as escolas, ainda bem, mas são um complemento das escolas, digamos assim. E o que nós queremos é que os estudantes aqui, que nos visitam, que possam sair de cá com vontade de saber mais, porque aprendem aqui de uma maneira diferente do que aprendem na escola. E isso para os mais pequeninos marca-os muito. E há mesmo uma sala especial só para eles, dos 3 aos 6 anos, onde os adultos não entram. Doutora Maria Velarro é responsável pela parte de comunicação do Pavilhão do Conhecimento de Ciência e Viva. Em que forma é que vai beneficiar o Pavilhão do Conhecimento de Ciência e Viva a parceria, esta nova parceria com a Cabo Visão? Temos que ver que os museus existem para o público, para as pessoas. E nós pensamos que esta parceria com a Cabo Visão vai nos permitir chegarmos ainda mais pessoas, pessoas que não nos conhecem, pessoas que nunca vieram ao Pavilhão e o Pavilhão é um espaço que lhes pertence também. Portanto, o nosso objetivo principal é podermos chegar ainda mais longe. A Cabo Visão, em conjunto com o Pavilhão do Conhecimento de Ciência e Viva, organizaram uma parceria. Parceria esta que nós gostaríamos de saber em que é que consiste. E nós estamos com o responsável de conteúdos da Cabo Visão, Alberto Cardoso. Como está? Olá. Em que é que consiste então esta parceria? Bom, a parceria nós tomámos a iniciativa de contactar o Pavilhão do Conhecimento. Para já há uma relação forte, no sentido em que há quase dois anos aqui, que morámos e celebrámos aqui os nossos dez anos de empresa. Portanto, somos uma empresa de tecnologia, de conhecimento e de ciência. Portanto, achámos por bem, nesta fase onde estamos a procurar uma série de parceiros para organizar uma série de eventos e passatempos para os nossos clientes, achámos por bem começar pelo Pavilhão do Conhecimento. Tivemos a sorte de rapidamente o Pavilhão do Conhecimento ter dito, sim, muitos dos visitantes que estão aqui vêm de outras partes do país, portanto, não apenas de Lisboa. E assim sendo, e porque a Cabevisão está em 60 conselhos diferentes, achamos que este motivo de trazer o cliente de uma forma gratuita ao Pavilhão do Conhecimento, que ele pode vir de toda a parte do país. E seguramente que ao virem aqui, a Lisboa, à zona da Espan, acabam por estar um momento ou um dia mesmo bem passado. Aquilo que nos propomos é, através do nosso canal V, e através da nossa revista e do nosso website, darmos efetivamente cobertura e darmos mais visibilidade àquilo que se passa aqui dentro. Por um lado, o Pavilhão do Conhecimento ganha com a nossa parceria, no sentido em que através dos meios que referi, vamos dar cobertura mensalmente, portanto, isto é uma parceria que se vai prolongar por meses, por vários meses, vamos dando mensalmente destaque às exposições e eventos que estão aqui a acontecer. Aqui o que a Cabevisão ganha é, nesta fase concreta que estamos a falar, portanto, ganha entradas gratuitas para, obviamente, distribuir aos seus clientes. Portanto, mais um passatempo que a Cabevisão vai organizar para os seus clientes. Mais um passatempo. Como é que ele vai funcionar? Nós temos, agora para abril, este mês que está a decorrer, nós temos 100 entradas gratuitas para distribuir. Como é que funciona? Através, depois da revista e do canal, estejam atentos, mas muito rapidamente, como é que é? Há três perguntas de resposta múltipla. Uma das respostas está certa. O cliente tem de acertar nessa resposta. São perguntas relacionadas, obviamente, com o Pavilhão e com a ciência em si. O cliente acerta as 100 primeiras respostas certas, ganham uma entrada, aqui no Pavilhão. O que é que o cliente tem de fazer? A Cabevisão avisa, que foi um premiado, tem de se dirigir depois aqui à bilheteira, identifica-se e, obviamente, tem esse acesso gratuito. Importante, o bilhete vale três meses, portanto, não se atrasa. Portanto, é muito pronto conhecer. Já sabe que basta estar atento ao Cabevisão, ao canal V e logo vai ter as informações necessárias para poder participar neste passatempo. O que é que se está exatamente a passar aqui, nesta mesa? É o? É o ATL Sénior, que é uma atividade aqui do Pavilhão do Conhecimento, destinada a séniores a partir dos 50 anos. E há uma turma que já existe há quanto tempo? Esta turma, especificamente? É a primeira aula. É a primeira aula? É a primeira aula, turma de Abril. É que bom. É a turma da nutrição. E como é que está a correr? Está a correr bem. Quais é que são as primeiras dúvidas, ou as principais dúvidas deles? É tudo muito confuso, estão a aprender ainda o que é a internet, o que é que podem fazer, ainda está tudo ainda no início. Nunca, nunca tinha navegado, é a primeira vez e para isso venho fazer este curso. Acho muito complicado, é a primeira vez que estou a tentar navegar. Tenho uma vontade enorme, mas pelos vistos só vou sair mal. Qual é que ia dizer? Não está nada, não está nada. Isto tudo, curtei a primeira vez, não é o que se for a dizer? Exatamente, é a primeira vez. Tem um espacinho a mais. Tenho um espacinho a mais. E o PT está um espaço a mais. Ok, correto. Não, não era preciso. Mais dúvidas? Vamos lá embora. Mandem todos um beijinho para a Cabevisão, mandem um beijinho para o canal V.